Pois é, aí fomos lá novamente no lugar que o menino falou, perto da estrada de Ouro Branco. Aí eu encontrei esse camafeu, que é do professor Leandro. Ou eu deduzi errado. Puxa, obrigado pela consideração em me trazer esse detetive. Eu queria apenas dizer de nada, professor Leandro, mas eu acho que esse meu favor merece uma retribuição, você não acha? Quer dizer, veja bem, o garoto denuncia um crime que supostamente o senhor teria cometido. E no local desse crime, onde supostamente a vítima seria enterrada, eu encontro um objeto com a foto sua e com a foto dessa senhora que supostamente seria... Coincidências acontecem. Mas no local do crime, nós chamamos isso de indício. Mas de qual crime você está falando? Eu não soube de nenhum aqui em Nova Aliança recentemente. Já a corrupção é uma acusação séria. Pode acabar com a carreira de um policial. Se alguém entra por aquela porta e ouve o que o senhor está falando, pode interpretar mal. E ir correndo contar para o delegado. O detetive vai fazer o quê? O delegado Isolino é preguiçoso, mas tem fama de honesto. É, pensando bem, antes que o senhor ou qualquer outra pessoa me interprete mal, Eu só vim aqui fazer um favor. Ou melhor, cumprir com a minha obrigação de servidor público. Que é preservar a integridade da comunidade. Ah, está aqui seu camafeu. Eu agora me retiro, então... Não, mas por que a pressa? Eu também quero retribuir esse favor. Digamos, pelo seu empenho em querer manter o meu nome limpo. E por algumas informações que você pode me dar no futuro. O detetive sabe como é, né? Como diziam os militares, o preço da felicidade é eterna vigilância. Ah, bem que o fundo de aposentadoria dos investigadores está precisando de uma incrementada, professor. E assim eu mantenho sempre o senhor muito bem informado. Preservando a sua integridade moral e a de sua família. Ótimo. Eu acho que esse é o começo de uma bela amizade. Bem, com licença. Obrigado. Mas a posição de vocês é intransigente demais? Meu Deus, vocês só pensam em lucro, lucro, lucro? Claro, isso daqui não é um convento beneditino nem franciscano. Não. É a sede de um banco de investimentos. Mas se eles não falarem lucros, vão falar em quê? Escuta. Você está vendendo errado demais o nosso peixe. Parece que você está do lado deles. Deus do céu. Olha que vocês ficam falando em público, de responsabilidade social, de ética, da importância de uma sociedade mais justa para o capitalismo funcionar. Mas pelo visto isso não passa de discurso, não é? Uma hidrelétrica não se ergue com discurso. E sim com muito investimento. Não é por aí, doutora Clara. Não é por aí, digo eu. Porque se vocês não estabelecerem um diálogo, eu vou ser obrigada a protelar a obra de vocês com embargos e batalhas intermináveis nos tribunais. É, a senhora pode tentar. Mas no Brasil existe um limite para o que as pessoas podem conseguir com a justiça. Me sai muito focado. Escuta, o senhor pensa que manda alguma coisa aqui no meu país, é? Olha, doutora Clara, sinceramente, desta forma, esta reunião não pode continuar. É, está difícil, senhor. Senhores, senhores. Não é da intenção de nenhum de nós que esta reunião termine sem que cheguemos a alguma conclusão. Eu tenho uma sugestão genérica ainda, mas que acho que vai permitir com que a gente avance um pouco nesta conversa. E qual é a sua ideia, professor? Nenhuma empresa hoje que se valorize quer estar associada à destruição do meio ambiente ou à exploração da miséria. Isso é péssimo para os negócios. Pior do que ficar gastando tempo e dinheiro nos tribunais, é adquirir uma imagem desfavorável junto à opinião pública. Isso não tem preço. Por outro lado, claro, o Brasil precisa de empregos e o Brasil precisa de energia elétrica. Ora, parece que agora nós estamos entrando em um acordo. É. Precisamos apenas de duas condições para que esse projeto siga adiante. alocar as famílias desalojadas, permitindo que cada família tenha a sua própria casa e criar uma área de reflorestamento para preservar as espécies animais e vegetais dessa área que vai ser alagada. Mas isso implica aí aumentar demais o custo do empreendimento. Eu acho que nós devemos ficar com a parte do meio ambiente que dá mais ibope. E deixar esse problema de poceiro, essas coisas de invasão com a prefeitura, né? Responde agora, Edu. De jeito nenhum, de jeito nenhum, não tem sentido preservar o meio ambiente e disseminar a miséria. Senhores, essa hidrelétrica vai ser muito bom para todos nós, inclusive para o país. Mas sem essas duas condições, infelizmente, nada feito. Bom, eu acho que nós estamos dispostos a avaliar com muita sensibilidade essas suas sugestões. Desde que o senhor nos apresente esses dois projetos de forma bem detalhada, não é? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto